O CGE realizou nesta terça-feira aqui, no Auditório da Ciência do IMPA, um encontro sobre soluções inovadoras para o futuro das cidades. A proposta é capacitar gestores para a utilização do Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis, uma ferramenta gratuita para que gestores municipais alcancem objetivos de desenvolvimento urbano de forma sustentável. A nossa intenção é que essa plataforma ajude não só as capitais, mas também e talvez principalmente os municípios do interior que têm menos acesso a tecnologias, a soluções baseadas em desenvolvimento científico e tecnológico para resolver seus problemas. Nós hoje temos 295 soluções. O nosso grande desafio é justamente manter ela atualizada. Ou seja, que as tecnologias que estão lá dentro sejam constantemente avaliadas em função dos crescentes desafios que são enfrentados pelos municípios. O encontro segue sendo realizado até a quinta-feira. Legenda por Sônia Ruberti